Góspel FM Está no ar, momento de reflexão Você é pai? Mãe? Então provavelmente você vai se identificar com as palavras do momento de reflexão desta segunda-feira. Ouça. Nós somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros de nossos progenitores, dos nossos pais. É ou não é verdade? A gente sempre quer para o nosso filho e para a nossa filha tudo de melhor, tudo de bom que nós não pudermos ter, que nossos pais não puderam dar. Concorda comigo? E com o esforço de abolirmos os abusos do passado. Somos os pais mais dedicados e compreensivos, mas por outro lado, os mais bobos e inseguros que já houve na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas do que nós. Mais ousadas e mais poderosas que nunca. Meu filho me dá de 10 a 0 no computador. É verdade. E eu garanto que o seu filho aí também, né? Sua filha, mesmo adolescente, criança ainda. Parece que em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ser, passamos de um extremo ao outro. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais. E a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos. Os últimos que tivemos medo dos pais. E os primeiros que tememos os filhos. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais. E os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. E o que é pior? Os últimos que respeitamos nossos pais. E os primeiros que aceitamos que nossos filhos nos faltem com respeito. À medida que o permissível substituiu o autoritarismo, os termos das relações familiares mudou de forma radical. Para o bem e para o mal. Com efeito, antes se considerava um bom pai, aquele cujos filhos se comportavam bem, obedeciam suas ordens e os tratavam com o devido respeito. E os bons filhos? Aquelas crianças que eram formais, veneravam seus pais, mas à medida em que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo, hoje, os bons pais são aqueles que conseguem que seus filhos os amem, ainda que pouco o respeitem. E são os filhos que agora esperam respeito de seus pais, pretendendo que de tal maneira que respeitem suas ideias, seus gostos, suas preferências e sua forma de agir e de viver. E que além disso, que patrocinem no que necessitarem para tal fim. Quer dizer, os papéis se inverteram. Agora, são os pais que têm que agradar a seus filhos para ganhá-los, e não o inverso como no passado. Isso explica o esforço que fazem tantos pais e mães para serem os melhores amigos e darem tudo a seus filhos. Dizem que os extremos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade do presente os preenche de medo e menosprezo, ao nos verem tão fracos, débeis e perdidos como eles. Os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas, como líderes capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter. E de guiá-los enquanto não sabem para onde vão. É assim que evitaremos que as novas gerações se afoguem no descontrole e no tédio no qual está afundando uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros. nem destino. Se o autoritarismo suplanta, o permissível sufoca. Apenas uma atitude firme, respeitosa, lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente, liderando-os, e não atrás, carregando-os e rendidos às suas vontades. Os limites abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito. Eu creio que você vai concordar comigo que cada vez mais é difícil criar nossos filhos. ontem falei para o meu filho, a gente foi no restaurante, eu falei para ele assim, filho, quando a gente chegar no restaurante, você tira o boné para a gente almoçar. Ele falou, não vou tirar não. Eu falei, você vai tirar sim, é falta de respeito almoçar com o boné na cabeça. Ele falou, não vou tirar não. Enfim, ele acabou tirando, mas de muito mau gosto. Ficou com a cara emburrada. Eu estou falando esse exemplo aqui porque eu sei que acontece com você também, pai. Com você, mãe. E ele tem 16 anos, mas já se acha, né? Difícil, né? A gente tem que orar muito a Deus, conversar muito com Deus, falar muito com Deus, pedir entendimento a Deus. No livro de Lucas, do capítulo 12, verso 52, diz assim, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra, três contra dois e dois contra três. No verso 53, o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E no verso 54, diz, e dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. que o Senhor nos abençoe, a nós e aos nossos filhos, que possamos nos entender no amor de Jesus. que Deus abençoe você e sua família, seus filhos. Marco Feliciano, essa música aqui, ela mudou, mudou a minha vida, mudou a minha história, vê se você conhece. Hoje eu vou fechar os meus olhos, claro que eu conheço, deixa comigo. Me entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar o meu Senhor. Hoje eu vou, eu vou, eu vou, fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu, será provado. Sei que vem do pó e dos outros de vida, então me faz pequeno pro Senhor. crescer em mim. Se quiser levar tudo o que eu tenho, pode levar. Não tenho de duas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. e me curou. me dá poder de fim, porque está na hora de eu andar sobre as águas. me dá poder de fim, me dá poder de fim, porque está na hora de eu viver a multiplicação. me dá poder de fim, 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 se esse é o preço que eu tenho que pagar, Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim de um pó e do sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão e me curou Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura Participação do Marcelo Aguiar